Bom dia, hoje nos proporcionou um dia muito diferente para o Partido Preto. Eu fico feliz por uma série de reuniões que pôde congelar todos os segmentos do Partido, pois tivemos reuniões com os prefeitos, com os coordenadores regionais, com a executiva, com os militantes, e agora, também, na confraternização aqui com o presidente Latino da Escada do Rio de Janeiro, Vida, você colocou, em prática, aquilo que eu falei hoje à tarde, apenas em palavras. Não, você está liderando a constituição de um grupo político, o que é muito importante na sociedade, de hoje, em que impera o hiperivitalismo, uma sociedade de hoje, em que, como você se limita a dois, é difícil, e normalmente na briga, o Vida conseguiu reunir uma política, que está extremamente individualizada, e com projetos, na maior parte das instituições, que você conseguiu, o Vida, realizar essa façada. Você, hoje, na prática, liderou os grupos políticos com todo o segmento do Partido Verde. Você, hoje, embora sem mandatos, você mostrou que política é isso. Política é constituirmos um grupo de pessoas com diversos objetivos, com diversas missões, na paraquilo, para construirmos uma política campeonatória. É isso. Nós estamos em uma nova etapa do Partido Verde, e essa transição para um partido mais democrático, mais coletivo, você está conduzindo com grande eficiência. Eu, como militante do Partido, principalmente como militante, eu só tenho que agradecer esse trabalho que você vem merecendo para o bem de uma política mais democrática e para uma política mais coletiva. muito obrigado, o que você merece, e meus parabéns por essa medalha. É, realmente, a integração de todos nós, no sentido de uma política europeia, uma política maior, uma política acima de todos nós. Parabéns. Muito obrigado, companheiro. Obrigado por participar. Muito obrigado.